Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Jane do blog Sem Versos e hoje eu trouxe uma resenha pra vocês de um livro que eu recebi da editora Planeta Literário, é Ardeira, Os Lobos de Esther, da Janice Rezororant. E esse livro, eu descobri que há uma série de livros aí, de três livros lançados, a Janice lançou o terceiro livro agora pela editora Planeta Literário. Esther é uma veterinária e quando ela é chamada pra atender um lobo ferido numa mansão, ela descobre que coisas inimagináveis existem, tipo, lobos. Nessa mansão ela recebe muita informação, por exemplo, ela achava que o pai dela tinha morrido quando ela tinha 15 anos e na verdade não, ele havia morrido há umas semanas e ela acaba recebendo essas informações que já pelo nome, a Ardeira, ela herda a mansão e tudo que o pai dela tinha ali. E seu pai não deixou pra ela só a herança, ela deixou sob seus cuidados os lobos que foram resgatados de uma clínica onde eles eram matidos como cobaias. Ela tenta de toda maneira não se envolver nisso, ela não quer herança, ela não quer nada que tenha vindo do pai dela porque ela se sente traída, mas ela acaba voltando todos os dias pra mansão e acaba se envolvendo com os lobos emocionalmente, acaba se apaixonando por um lobo. Ela acaba se apaixonando pelo Noah, que é o lobo alfa, e ele é o responsável por contar todos os segredos sobre a vida dela e dos lobos, que tem tudo envolvido ali. No começo ele é meio bruto, os dois, na verdade eles tentam não manter uma aproximação porque o Noah, ele sofreu uma perda, a perda da mulher dele e ele tem um negócio ali que ele não quer se envolver, mas os dois acabam se envolvendo e acabam criando uma história linda. Eu não contei, né? Os lobos viram humanos, tá? É uma história muito interessante, eu amei a história, o jeito que a gente escreve, eu adorei demais. Mas eu não costumo gostar desses livros, assim, de lobos e vampiros, essas coisas, mas eu adorei essa história. O livro é pra melhor 18 anos, então tem umas cenas explícitas e eu tô mexendo na câmera, desculpa. Não lembrei do que eu ia falar. Eu acho que a história, ela foi bem completa, ela contou toda a história, assim, do Noah e da Esther e eu fiquei imaginando, assim, como é que será o segundo livro e eu imaginei que ele conta a história a partir dos personagens secundários Não sei, né? A partir, acho que da Sam e do Petrus Eu tô muito ansiosa pra ler, eu quero muito ler esse livro Eu gostei de como o romance foi contado Não é só romance, o livro, ele tem um drama, assim, a partir da história dos lobos É o tipo de livro que você gostaria que os personagens fossem reais Eu gostaria muito de o Noah na minha vida Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do livro Dê like se você gostou, se... Comente se você... Sei lá, se quiser Se inscreva no canal E a gente se vê aqui pro próximo vídeo Se inscreva no canal